Tapetinhos de oração, lindos, práticos, acessíveis, econômicos, coloridos e muito fofinhos. Vem comigo! Este é o canal Uma História, Uma Ideia e você é muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos aprender a fazer esses tapetinhos de oração. São feitos com TNT. Vocês sabem que é por meio da oração que nós conversamos com Deus, desenvolvemos uma amizade íntima com Deus. E é muito importante a gente ensinar as crianças, desde pequenas, a terem essa intimidade com Deus, conversarem com Deus como se conversa com um amigo. Nós estamos participando de um grande movimento de oração que ocorre todos os anos, os 10 dias de oração. Eu não vou fazer um vídeo explicando esse projeto, porque já temos um vídeo muito bom da Tatiane Murato, que é do canal Frescuras da Tati. Ela fez explicando com detalhes o que você tem que fazer para estimular as crianças e tal. Está bem explicadinho, então eu vou deixar aqui, neste vídeo, o link do vídeo sobre os 10 dias de oração. E os materiais também que vocês vão precisar. Hoje nós vamos fazer o tapetinho. Então, vamos ao tapetinho. Esse é o tapetinho, todo feito em TNT. Tanto o forro, quanto as folhinhas. Você vai precisar de um TNT de 30 por 42 pra ser o fundo. Ou menor, se você quiser, ou maior. Se você tem esse TNT mais encorpadinho, tudo bem. Se você não tem, pode fazer com aquele fininho normal, só que você põe em duplo, como eu fiz aqui com esse. E para fazer, então, as folhinhas, né, você vai usar tirinhas de TNT. Essa daqui nem medir direito, porque não precisa ser todas do mesmo tamanho. Tem mais ou menos 2,5 por 7, 8. Algumas faço maior, menor. É melhor que fique assim, ele fica mais natural. Ok? Se você não tem retalhinhos, você vai comprar a TNT e vai cortar, você pode cortar assim na largura. Uma tira. Aqui tem 8, acho que tem 8 centímetros. Tá? Você corta aqui. Depois dobra o meio. Isso pra facilitar, não ficar cortando de um por um. Ok? Agora nós vamos à montagem do tapete. Bom, nós estamos aqui com a base, estamos aqui com os retalhinhos. Aí você vai colocando cola. Não coloque cola em toda a extensão, porque ela seca meio rápido, tá? Então você começa agora a colocar os retalhinhos, mais ou menos no meio, onde está a cola. Aqui está a cola, você põe um retalhinho mais ou menos no meio. Tem retalhinho menor, retalhinho maior, é isso que dá graça no tapete. Essa irregularidade fica bonitinha. Você pode colocando, eu estou colocando, fazendo em azul, você pode colocar uns branquinhos no meio. Eu estou fazendo azul claro, mas eu vou colocar umas pintadinhas de azul escuro também. Depois vocês vão ver que legal. Você pode brincar com as cores, né? E assim você vai colando. Se você não tem TNT, você pode fazer em malha também. Fica bem legal. Eu estou fazendo colado, né? Porque eu acho mais fácil. Mas você pode fazer costurado, tá? Põe as tirinhas, daí passa uma costura. Eu prefiro a cola, que eu vou rapidinho aqui na cola, tá? Aí você pega, olha, você pega uma régua, ergue as pontinhas, dobra pra lá, pra elas não te atrapalharem. E mais ou menos aí um centímetro e meio, você coloca de novo e vai colocando as tirinhas. Olha aqui. Intercala algumas cores mais claras, mais escuras. Aí vai do seu gosto. Você também pode fazer um tapete maior, tá? Você pode fazer um tapete familiar. Então, em vez de ser um tapetinho de oração só pra uma criança, vai ser um tapetinho pra família toda. Isso é muito importante. Gente, vocês não têm noção como um simples tapetinho de TNT pode motivar uma criança pra orar. Então, pra nós, adultos, às vezes nós nem precisamos de tantas coisas, né? Assim, visíveis, palpáveis. Mas as crianças precisam. Isso é uma lembrança agradável, porque ela tem que orar, né? Ela vê o tapetinho e já sabe que tem que orar. Isso já acontece com a minha netinha, tem um ano e pouco. E gosta muito do tapetinho de oração. As crianças podem até ajudar na confecção dos tapetes. Mas é preciso a supervisão de um adulto pra que elas não se queimem com a cola quente. E pronto! Aqui está o nosso tapetinho. Se você não tem TNT e quer fazer de outro material, pode fazer de EVA. Veja um pedacinho do vídeo antigo, onde eu ensino a fazer dois tapetinhos com outro material que não seja o TNT. Vejam, eu fiz essa daqui de EVA, metade de uma folha, depois com estilete fiz cortes, não até o fim. Olha, cortes. Aí, peguei EVA de uma outra cor, aí nós fomos entrelaçando os EVAs e foi fazendo tipo de um trançado, até que ficou assim. Outra sugestão é esse tapetinho que foi feito com essa telinha de emborrachado. Aí, eu só coloquei esse detalhezinho da cruz, né? Mas o que eles mais amaram foi esse tapetinho feito com TNT, retalhinhos de TNT. Fica bem fofinho. Olha, olha esses tapetinhos verdes. Você pode fazer, não só, ele pode servir para um tapetinho de oração, né? Você dá um para cada criança. É o que eu fiz com as minhas crianças. Eu dei, eles amaram, simplesmente amaram. Eu fiz bem coloridos, eles escolheram as cores, foi bem legal. Mas veja, esse tapetinho verde, você pode fazer vários. E se você juntar, você pode fazer um cenário lindo de grama, de Getsemane, para várias histórias da Bíblia, você pode fazer o cenário com esse tapete verde. Você pode também fazer, olha, esse marronzinho aqui, pode ser areia, pode ser terra. Muito legal também para fazer cenários. Eu fiz uns roxinhos e as meninas simplesmente amaram, né? Hoje as meninas gostam mais de roxo do que de rosa. E esse daqui, olha que legal esse daqui com as três cores, amarelo, laranja e vermelho. Então, esse vocês podem, inclusive, usar na fornalha, tá? Façam a fornalha. Eu vou ensinar a fazer a fornalha aqui bem rapidinho, com cadeiras e tal, num outro vídeo aí. Mas vocês podem colocar esse tapetinho aqui na fornalha, os amigos de Daniel. Ok? E esse azul que nós fizemos, dá para fazer também água. Cenários de água, né, de mar, ok? Tem várias histórias na Bíblia que vocês podem usar. E tem um material muito legal, muito útil, que a gente pode fazer com esses retalhinhos aqui. Mas eu não vou ensinar agora, tá? Vai ser num próximo vídeo. Então, vai aí guardando essas cores, laranja, amarelo, vermelho. E a gente vai fazer um material bem legal no próximo vídeo, que você usa bastante nas histórias bíblicas. Ok? Acho que por hoje é só. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se aí no canal. Até o próximo Uma História, Uma Ideia. Bye! Amém. Amém. Ao orar com Jesus vou falar, abro o coração e sou ouvido. Ao pedir ou agradecer, posso conversar com meu amigo. Amém. 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 Amém.